E daí se ela gosta de caminhão? Lugar de mulher onde ela quiser, chapa Se ela se sente feliz e à vontade metendo pra essa noite inteira Que assim seja Moça bonita faz o tempo parar Impressiona grandão, os tuba para pra olhar Exala flor onde passa, pétalas pelo chão Sua maior beleza é gostar de caminhão Moça bonita faz o tempo parar Impressiona grandão, os tuba para pra olhar Exala flor onde passa, pétalas pelo chão Sua maior beleza é gostar de caminhão Tá tudo bom e tudo mais ao menos Quarta-feira hoje, galera Nada de carga Estamos aí... ai! Temos aqui no Ituporanga ainda desde segunda-feira, né? Nada de carga É... saíam umas cargas ali, mas aí eu não... não tive... alguns motivos aí, né? Não deu certo de carregar Aí ontem à noite apareceu uma carga aqui pra São Paulo E tal... E tal... Fui lá... vou voltando da máquina agora Sem poder carregar Gente... A situação tá difícil, viu? Então... é... eu preciso reformar o sualho da 2X5 É... preciso tá feio mesmo, né? Como eu tô vendendo a carreta, eu abaixei o preço dela Todo mundo aí sabe que eu tô vendendo a carreta Eu baixei o preço dela justamente porque tem que fazer o sualho dela Então... eu baixei... o que eu iria gastar pra fazer o sualho Eu baixei o valor da carreta Só que... Eu vou... vou ter que fazer esse sualho se eu não conseguir vender a carreta logo Mais barata Eu vou ter que... fazer esse sualho Porque, ó... acabei de perder a carga agora Por causa do sualho Bom... por que, Mika? É... Aí você vai dizer Ah, mas como é que semana passada você carregou a cebola e não teve problema com o sualho? Geralmente, a cebola, a batata, ali vocês sempre vê aí nos vídeos e tudo Pra quem acompanha sempre É... sacaria batido Então não tem problema Não interfere em nada com o meu sualho desse jeito É... Só que... Eu sempre boto um... Boto um forro, né? Uso o loninho meu de... de... de porro Então... não interfere em nada o sualho ali Ele não... não força, vamos assim dizer Pra quebrar nem nada com a sacaria Só que essa carga que eu fui carregar Era paletizada Quando eu combinei ontem com o rapaz Ele não passou nada pra mim que a carga era... Ele não me explicou Ele falou, perguntei se era cebola Ele falou que sim Falou, ó... Quantos sacos É... Mil sacos Só isso Tá? Beleza? Cheguei ali a carga paletizada E, gente, as últimas cargas que eu carreguei paletizado na dois eixinhos Já tive problemas, né? A... Deixa eu ver... Lembra quando eu carreguei a carga de leite lá? Eu carreguei o leite O leite era paletizado Só que como eu tinha as madeiras em cima da carreta Então eu acabei com as madeiras O cara ia largando os paletes E eu botando as madeirinhas por baixo E calçando Onde o sualho tá mais... Mais podre, né? Pra falar o porquê O sualho tá mais feio ali O palete não afundar Eu botava as pranchinhas ali Pra calçar E... Tudo certo Beleza Deu boa Só que eu não tenho nenhuma dessas madeirinhas aqui em cima da carreta Não tenho mais nenhuma Eu tirei tudo Deixei em casa Porque senão pra me carregar essa carinha aqui Ela fica atrapalhando Meu Deus Ela fica atrapalhando Aí então Cheguei ali e eu falei pro cara Eu falei, ó O meu sualho tá bem feio E tal Se quiser Vamos botando aí pra ver, né? Se vai dar certo ou não Aí eu subo E o outro rapaz subiu em cima do sualho ali e tal Eles acharam melhor não arriscar Porque vai que o palete acaba na atribidação na estrada Quebra o sualho, o palete vira Eu queria dizer ele Eu vou me incomodar na estrada E chega lá no cliente Tem que ir É só na paleteira pra descarregar Não tem como botar paleteira em cima desse sualho Não tem Que nem o dia que eu carreguei o leite lá Eu fiquei dois dias lá pra descarregar Porque eles descarregavam na rampa Com a paleteira E aí Ficaram me enrolando pra descarregar lá Pra descarregar com a empilhadeira Né? Então Tem tudo esse porém Chega lá no cliente Daí dá rolo lá pra descarregar É É um lugar que eu nunca fui Eles É a primeira vez que eles estão mandando mercadoria pra lá também Então eles acharam melhor não arriscar Eles não estão errados né gente Porque eu também fiquei meio assim Então Voltamos a estaca zero Tô indo lá pro Ai Fui a lombada Tô voltando lá pro posto Vamos voltar de novo pra fila Pra esperar uma carga Mas como eu falei Hoje é quarta-feira Entiada Eu já tô começando a ficar preocupada Né? Já tô começando a ficar preocupada Não saiu nada Voltar agora lá Conversar com o Victor lá E Ai, ai, ai Cê tá doido Teve de bom semana passada E essa semana tá embaçado E daí pra ajudar tá chovendo né? Então A chuva acaba dando uma diminuída nas cargas Hoje amanheceu mais limpo o tempo aqui Vamos ver se hoje Já Precisava fazer umas duas viagens Essa semana de novo Igual semana passada Já deu água no bote Como diz o amigo meu Já deu água no bote Mas tá bom né galera Não era pra ser Deus e Nossa Senhorinha Que sabem o que é melhor Não era bom eu ir nessa carga Não era pra ser minha Então Com certeza Minha Nossa Senhorinha Vai colocar uma outra carga melhor Mais filé aí No meu caminho aí Vai dar certo Pra nós carregar né? Não podemos perder a fé Ainda mais É né? Isso aí Vou chegar no posto ali Gente e vou mostrar Como é que tá a situação do meu soalho Pra vocês entenderem melhor Como é que tá a situação do meu soalho Ó Não sei se vocês conseguem ver Essa daqui é a chapa nova Que eu tinha colocado Ó O cara me vendeu Peixe por macaco né? Que ele me vendeu por Madrid e naval Que é o que tem que ser o O assoalho É o que tem que ser o Madrid e naval Esse aqui é naval Esse aqui não é Porque faz o que? Uns dois meses Já quebrou ó Essa chapa aqui Então ó Eu não consigo mostrar pra vocês né? Mas ó Aqui ó Meu soalho tá bem feio ó Aí O cara não quis carregar Ó Esse aqui que era a chapa nova também Aí ó Já tá toda Quebrada ó Aí aqui ó galera Que eu falei ó Se larga um pallet aqui ó Aqui não aparece bem pra vocês Mas largar um pallet aqui ó Ele vai quebrar O pallet vai acabar virando né? Então foi isso que Ó Nessas viradinhas aqui né? Que nem mais aqui no meio aqui ó Pega em cima das travessas aqui ó Beleza Mas Nesses cantinhos ali É perigoso botar o pallet O pallet O pallet virar E o pallet virar Aquele dia Que eu carreguei o leite lá Como eu falei pra vocês Eu tinha as madeiras Eu tinha as madeiras Então eu peguei e coloquei As madeiras Então conforme o cara foi largando Largando os pallets ali Eu fui colocando as madeirinhas embaixo As tabuinhas que eu tinha E meio que calçando Os pallets Pra eles não Não virar E não quebrar mais ainda o falho né? Aí Beleza Aqui como eu falei pra vocês ali no começo do vídeo Eu não tenho nenhuma madeira Era arriscado colocar Os pallets Era Cebola palletizada né? Então os pallets da cebola Iam ser bem altos né? Iam ser meio altinhos E era perigoso virar Pender Entortar a carga O cara não quis carregar E eu não tiro a razão dele né? Realmente o meu soalho tá Até hoje corri atrás aí Fazendo orçamento Mandando mensagem Pra um lado Pro outro Fazendo orçamento Quem aí estiver assistindo galera Se tiver alguém aqui Queira fechar uma parceria Pra nós dar uma geral Na dois estinhos aí No soalho e nas tampas Chama no meu whatsapp Tá? Tá aí na descrição do vídeo O mesmo whatsapp aí Da açãozinha do iphone Chama aí Que eu vou ter que dar um jeito De fazer esse soalho mesmo né? Mais uma ou duas viagens aí Vou ter que arrancar Todo esse soalho E botar ele todo novo Então tá aí galera Motivo pelo qual Não deu certo de carregar né? Mas é isso aí Bora esperar mais uma né? Tá meus queridos? Galera Antes de eu encerrar aqui Deixa eu falar pra vocês Rapidinho então Da nossa açãozinha Do iphone 15 Ou 5 mil reais No pix Valorzinho do bilhete 99 centavos Isso mesmo 99 centavos E você Além de concorrer Ao iphone 15 Ou os 5 mil Você ainda pode Estar concorrendo A 100 pila Tem número premiado Valendo 100 reais galera Chama nesse whatsapp Que tá aqui no vídeo Garante seu bilhetinho 99 centavos Cada um Beleza? Qualquer dúvida É só perguntar Que a gente Esclarece tudo lá no zap Pra vocês Beleza? Encerrando por aqui Já tá uma blusa Que tá friozinho Né? Que nem diz o pai Parece que veio o inverno Agora meio de janeiro já Você tá doido Tá meus queridos? Fiquem todos com Deus aí Que papai te abençoe Cada um de vocês Tudo de bom